Apresentador e amigo pessoal de Jorge Jesus avisa que ele quer voltar ao Mengão Flamengo finaliza a preparação para encarar o Tajeres logo mais 9h30 da noite pela segunda rodada da fase de grupos Grupo H da Comebol Libertadores da América Ex-presidente Eduardo Bandeira de Melo é absolvido e não será mais suspenso do clube Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo cola 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 esse dedo no like Ajuda muito nosso canal continue compartilhando os nossos conteúdos Se você ainda não é inscrito aqui embaixo tem um botão vermelho é muito importante a sua inscrição Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos Raflamelo 81 nossas redes assiste até o final não pule se queima parte Porque tem muita informação e tem enquete aqui para o torcedor rubro-negro no vídeo de hoje É dia de Mengão, é dia de Libertadores da América O Flamengo que enfrenta o argentino Tajeres Segundo jogo da fase de grupos O Flamengo está no grupo H O Flamengo tem 3 pontos, estreou com vitória contra o Sporting Cristal em Lima no Peru E mais de 42 mil ingressos já foram vendidos para esse jogo A venda dos ingressos está acontecendo normalmente e mais de 42 mil bilhetes já foram emitidos Entre vendas, contratos e cortesias Como sempre o torcedor rubro-negro vai empurrar, vai cantar os 90 minutos Vai ser uma noite mágica essa noite de terça-feira com transmissão do SBT E o Flamengo finalizou toda essa preparação para o duelo de hoje Paulo Souza já tem o time na cabeça O time inclusive deve ter o retorno de um reforço importante Felipe Luiz ali na zaga pela parte esquerda O lateral que não jogou contra o Atlético-Eniense por sentir dores musculares Mas participou normalmente do treino de ontem, desta segunda-feira Então animou aí a comissão técnica Felipe Luiz que deve retornar à zaga do Flamengo Já Fabrício Bruno, que havia uma grande expectativa que ficasse à disposição Segue em recuperação de um trauma no pé Rapaz, o Fabrício Bruno recebeu uma pancada no pé há muito tempo que não joga Mas uma possibilidade é a presença do goleiro Santos Que pode fazer a sua estreia hoje segundo o GE Globosport.com A gente vai ficar aí aguardando realmente se vai ter essa estreia A divulgação da escalação oficial sempre é feita uma hora antes do jogo Mas se o Santos escalar é porque o Paulo Souza está confiante aí Ele que já está no clube há bastante tempo Chegou a ficar no banco contra o Sporting Cristal em Lima no Peru E contra o Atlético-Eniense, goleiro titular foi o Hugo Vamos falar aqui sobre a situação do Eduardo Bandeira de Mello Mas antes, deixa o seu placar aí para o jogo de hoje Quanto você acha que o Flamengo vai ganhar? Deixa aí que é muito importante a sua participação Bom, o Eduardo Bandeira de Mello foi absolvido E não será mais punido no Flamengo 281 votos contra a sua punição 135 votos a favor da sua punição É muito voto, hein? Querendo punir o Bandeira, hein? 135 votos para punir Eduardo Bandeira de Mello Só que ele teve a maioria 281 votos foram contra a sua punição O Bandeira foi acusado de ter violado o estatuto do clube Após ter dito que o incêndio no Ninho do Urubu Não teria acontecido em sua gestão Caso o recurso tivesse sido negado Ele ficaria a apenas uma advertência de ser banido do clube Que frequenta há muitos anos E presidiu por seis anos E revolucionou, estruturou o clube financeiramente Para mim foi um dos maiores Se não o maior presidente do Flamengo O Eduardo Bandeira de Mello Nessa questão E ele continua sendo escorraçado por alguns Que estão hoje dentro do clube de regatas do Flamengo Então, 281 conselheiros votaram a favor do recurso E 135 votaram contra 135 entendem que o Bandeira tinha que ser punido 281 não absorveram o Bandeira Bom, em contato com o Lancinete Na manhã de hoje O ex-presidente falou sobre a decisão do COD O Bandeira disse o seguinte Vitória da democracia e da liberdade de expressão Então, parabéns aí O Bandeira que foi absorvido Nada vai acontecer com ele O Bandeira não pensa mais em ser candidato a presidente do Flamengo Porque ele falou que a família dele sofreu muito com isso E segundo ele não tem mais clima Para ele voltar um dia à presidência do clube Lamentável que tudo isso tenha acontecido Eu tenho respeito muito grande e um carinho Pelo Eduardo Bandeira de Mello Bom, vamos falar aí de um assunto que viralizou Não é nem um dia propício Para tratar desse assunto Até porque nada pode tirar o foco Da Comebol Libertadores Nós precisamos muito vencer esse jogo Por tudo que está acontecendo aí ultimamente Então a gente tem que apoiar Tem que torcer E com tudo Para mais uma vitória na Libertadores Mas como muita gente vai falar disso E teve uma repercussão Não só no Brasil, mas no mundo Porque o Benjamin Bach Apresentador do Arena SBT Ele que já passou por vários canais aí de TV Fox Sports, enfim O Benjamin Bach ele é muito amigo Do Jorge Jesus Ele é amigo pessoal do Jorge Jesus E ontem no Arena SBT Ele disse o seguinte Torcedor Se for para o Flamengo trocar de técnico Que troque agora O Jorge Jesus recebeu uma oferta Muito boa do Fenerbahçe Clube da Turquia Se o Flamengo quiser Liga para o JJ E ele volta na hora E ele volta agora Ele criou uma relação inexplicável com o clube Bom Para o Benjamin falar sobre isso É porque realmente houve um contato Houve um bate-papo Entre ele e o Jorge Jesus Jorge Jesus que está desempregado Desde dezembro Quando saiu do Benfica Fez um acordo lá De cavaleiros com o presidente Ele já recebeu diversas propostas Recusou todas A última foi uma proposta milionária Do mundo árabe Ele recusou Não quer saber de mundo árabe Agora tem essa proposta aí Muito boa para ele Financeiramente Do Fenerbahçe Inclusive Eu até assisti o momento Em que o Benjamin falou Os caras lá deram uma carta Para ele branca E ele pode pedir o que ele quiser Jogadores Vão fazer loucuras lá O Fenerbahçe Nessa contratação do Jorge Jesus O Mister disse Que só vai Definir o seu futuro Em maio Ou seja Nós estamos em abril No dia 12 de abril E aí O Benjamin dizendo Que o Jorge Jesus Quer voltar ao Flamengo Só depende de uma ligação Do clube rubro-negro O que eu tenho de informação Do lado do Flamengo Não existe Por parte do clube Por parte do clube É... Vontade de ter Jorge Jesus Novamente É... Não tem uma... Uma... Internamente Um movimento Tentando a contratação Do Jorge Jesus Todo mundo sabe Que o Jorge Jesus Virá ao Rio de Janeiro Para o Carnaval Agora É uma situação delicada E até É... Inapropriada Da gente falar aqui Porque O clube tem treinador O Paulo Souza É antiético O Flamengo tem aí Um treinador Que é o Paulo Souza Se o Flamengo Não tivesse treinador Tivesse mandado O Paulo Souza embora Ou... Sei lá Em qualquer outra situação Aí tudo bem A gente poderia falar Mas A pergunta que eu deixo aqui Para o torcedor rubro-negro Se o Paulo Souza não der certo Ou se o Flamengo Demitir O Paulo Souza Você Contrataria Jorge Jesus Traria Jorge Jesus Novamente Para o Flamengo Deixa aqui A sua opinião É muito importante Na nossa enquete Rubro-negra Bom Segundo as palavras Do Benjamin Bach Que é muito amigo Do Jorge Jesus É só ligar Que ele volta Na hora Já pensou? Olha A torcida está muito dividida Nessa questão aí Do Jorge Jesus Muitos são a favor Muitos contra Né? Mas Eu vou fazer Essa enquete aqui Até para sentir O termômetro Dos inscritos Aqui do canal A Flamengo Vamos com tudo Saudações Hoje tem Megão Eu volto A qualquer momento Com novidades Do rubro-negro Mais querido Do Brasil e do mundo Bate no peito e diz Isso aqui é Flamengo Valeu!